o estamos aqui para mais um vídeo do tapa olho azul o livro não livro não jogo né o jogo manda esse jogo mesmo flight simulator não anime fight simulator o universo e clash vou apertar aqui o play e vou jogar vou brincar com essa menina eu sou essa menina aqui ó eu sou uma lutadora eu fico pulando eu pulo eu pulo eu pulo eu fico pulando aqui tudo aí olha eu venho aqui eu corro aqui eu pulo aqui aí depois eu pulo aqui aí eu vou fazer aqui o número 4 número 4 eu vim aqui ó chique 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 eu tenho que ir para os espantais os espantais os espantais para poder fazer ó chique 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 eu corro pulo corpulo 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 eu jogo muito bem eu tô aqui hackeando o canal do tapa olho azul que o famoso foxy drainer porque ele é um domador de raposas olha só que eu faço tudo rápido eu jogo muito bem esse jogo melhor do que ele e ele nem sabe que eu tô jogando no lugar dele aqui só que é com perfil de outra pessoa dona maria 14 olha só eu tô dando de 450 e 20 nesse espantais que não é vida eu tô ficando cada vez mais forte para ganhar de todo mundo aqui nesse jogo que só tem menino grande eu sou menino grande eu sou menino grande também eu tenho dois anos e meio e mais 38 mais 10 com todos os meus anos eu tenho um monte de anos tapa olho azul nem sabe que eu tô jogando aqui vou ficar mais fortão que ele ele tá nos milhões eu tô nos mil ainda mas logo eu vou chegar lá ó eu vou aqui chacrar agora vou chacrar aqui chacrei chacrei dois chacrei mais dois eu tô chacrei de dois em dois é muito sem graça chacrar mas vou fazer isso aqui ó mais três durabilidade 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 e esse jogo é muito chato eu agora vou dar burro físico estranho físico estranho físico estranho agora já tô forte eficiente eu vou lutar lutar com cara bem forte aqui para ganhar dele ó sair da zona segura porque eu sei que eu posso ganhar de todo mundo que vier me jogar jogar comigo eu vou procurar foxy trainer foxy trainer ele joga muito que fica farmando e spawnando e outra palavra diz coisão lá que eu não sei qual a palavra que ele usa eu deixo tirar isso daqui daqui é muito chato eu gosto pela vida ó olha eu pulei eu vou eu pulei eu pulei eu corro eu vou eu pulei eu corro eu vou não porque você está colocando de volta foxy trainer está hackeando minha jogatina só porque ele sabe que eu sou menino pequeno eu sou menino pequeno sai sai foxy trainer ele está hackeando eu não sei onde ele está ele está hackeando meu jogo por favor não é o rock foxy trainer o que ele fez ele hackeou meu jogo ele invadiu o computador da minha mãe ó que musiquinha legal para essa música do piratas do caribe oi pessoal vocês assistiram piratas do caribe 6 é o mais novo filme da série piratas do caribe que é jack sparrow ele vem aqui para a cidade de salvador procurar o tesouro escondido que está no forte de são marcelo é um tesouro mágico todos que encontram esse tesouro não consegue ganhar nada porque nenhum forte salvador nunca conseguiu deter nenhum tipo de invasão todos foram furados como quase todo tipo de coisa feita por aqui nessas paradas aqui do mundo não 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 é foxy trainer está hackeando meu jogo deixa eu jogar foxy trainer poxa tapa olho azul é malvado só porque eu sou menino pequeno ele fica descoisando minha coisa o pai ó olha o pai e para com isso foxy trainer eu vou eu vou falar para minha mãe para sua mãe e para meu pai para seu pai eu vou jogar espadado vou dar espadado em você a para foxy trainer foxy trainer ele fica fica maculando meu jogo perfeito aqui eu achei alguém para lutar vem aqui vem aqui ó vou bater em você aqui ó a filipe neto aqui ó a filipe veniu olha ele não tá revidando não ele é núbio eu tô dando um milhão de golpes nele ele não tá fazendo nada olha só que zé mané eu vou ganhar vou ganhar vou ganhar todo mundo aqui ó ha 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 eu vou ganhar todo mundo todo mundo é bestão aqui efe foxy trainer nunca ganhou de ninguém aqui na frente da porta da escola porque foxy trainer é foxy trainer que é o tapa olho azul porque ninguém tá revidando e aí 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 eu vou achar meus golpes cadê meus golpes você que tem uns golpes escondido aqui e aí a pai deixa eu ganhar aqui ó eu vou ganhar aqui ó se eu ganhar esse cara de preto eu vou ganhar 10 mil cruzeiros e aí e aí e lá pula corre pula corre pula corre pula corre não não pode ser né avatar que é isso e aí eu vou terminando por aqui esse vídeo porque foxy trainer tapa olho azul não quer deixar o brincar tá eu vou dar tchau 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 vou cruzar minhas pernas aqui e dá tchau tchau gente até o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL